Salve, salve, rapaziada! Tudo tranquilo por aí? Eu tô aqui de volta com mais um vídeo da Chef Tiscora e hoje pra trazer pra vocês uma nova alternativa de casa de apostas pra você fazer seus palpites, beleza? É a Sporting Bet, já ouviu falar dela? Eles têm patrocínio fechado com a Globo e possuem até uns naming rights do Brasileirão da Série B. Essa casa de apostas, ela é grande e faz bastante sucesso aqui no Brasil, então eu vim trazer pra você um resumo dessa plataforma e como você vai fazer o seu cadastro nela. Fechou? Então vamos fazer o seguinte, se ajeita aí, então a gente começa logo depois da nossa vinheta em mais um conteúdo da Chef Tiscora pra você. Vambora! Ó, só pra você ficar ligado no porquê de ir pra essa casa de apostas aqui, eu vou resumir as vantagens dela, fechou? Então primeiro de tudo, ela é muito famosa porque é um projeto sério. Então tem parcerias com grandes empresas, com grandes nomes, como a Globo, CBF e entre outros. E assim como a Bet365, os caras estão no mercado desde o início dos anos 2000. Então, tipo, com mais de 20 anos no mercado, a gente pode resumir que ela é confiável demais, sacou? Não é qualquer projetinho que pode dar uma crise qualquer e já acabar com os caras. E além disso, a Sporting Bet é britânica e patrocinou vários times da Europa, então a gente sabe que eles estão interessados não só em ganhar dinheiro, mas em investir de volta no esporte como um todo pra poder ajudar a crescer. Porque isso é importante demais. Mas tá, a gente falou aqui sobre essa importância, mas e as odds? E os bônus de boas-vindas? E as promoções? Bom, sabe as odds? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre elas. E eles colocam a comissão embutida nas odds que nem a Bet365, que nem a Betano, ou qualquer outra casa de apostas que seja nesse modelo Sportsbook. Só que as odds deles, elas são bem competitivas, e pelo menos uma opção ali vai ser maior em cada jogo do que nos melhores concorrentes. Seja pro resultado direto de uma vitória do time A, do time B, ou pro empate. Então eu vou mostrar isso pra vocês aqui, como funciona de uma maneira mais efetiva. Então eu vou mostrar aqui, a gente tá observando aqui no site da Sporting Bet, no menu da esquerda dá pra você ver aqui que o brasileirão já tá bem destacado. Beleza? Então é só clicar que você vai conseguir ter acesso aos jogos. Então a gente vai pegar os três primeiros aqui, e comparar com as odds da Bet365. Beleza? Então da mesma forma, eu vou clicar aqui e vou abrir a aba de brasileirão. Já vai abrir as partidas, as próximas partidas que vão rolar pelo Campeonato Brasileiro. E a gente tem aqui Goiás e Corinthians, América Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro. São esses três jogos aqui que a gente vai observar. Da mesma forma, então eu vou aqui na Bet365, vou na aba Série A, do Brasileirão, e vão aparecer os mesmos jogos aqui pra mim. Então vamos observar primeiro as odds da Sporting Bet? Vamos lá. A gente vai pegar aqui, a gente vai trazer pra você, que por enquanto a gente tá vendo aqui, 2.80 pra vitória do Goiás, 3.10 pra vitória, 3.10 pro empate, e 2.65 pra vitória do Corinthians. Beleza? Da mesma forma, a gente vai então observar aqui, nós temos então 2.80 pra vitória do Goiás, 3.0 pra empate, e 2.75 pra vitória do Corinthians. Então a gente tem aqui uma variação, quase ele tá bem aqui parado, né? Então a gente pode observar dessa forma, mas vale a pena então, a gente vê que as duas estão brigando legal. Agora, vamos pegar o jogo América Mineiro e Fortaleza, da mesma forma que a gente fez aqui com Goiás e Corinthians, a gente vai fazer também com América Mineiro e Fortaleza. Então a gente vai observar que aqui nós temos 2.15 pra vitória do América Mineiro, tá? 3.25 pro empate, e 3.50 pra vitória do Fortaleza. Se a gente observar aqui na Bet365, também teremos as opções aqui das odds, desse mercado de resultados finais, hein? Só lembrando mais uma vez aqui que a gente tá falando do mercado mais comum, né? A gente tá falando aqui sobre esse mercado de resultados finais. 2.15 está sendo pago pra vitória do América Mineiro, 3.20 pro empate, e 3.40 pra vitória do Fortaleza. Então aqui a gente já tem uma variação maior, e na Sporting Bet tá valendo a pena você apostar no empate, por exemplo. A gente observa aqui que tá valendo bastante a pena. Beleza? Então, ok. Já temos aqui mais uma diferença. Deve tá legal aqui pra você poder fazer a aposta. E por fim, a gente tem aqui também 3.20, 3.25 pro empate. Foi isso que eu mencionei. 3.40 pra vitória pra vitória do Fortaleza, né? 3.50, que tá valendo mais a pena um pouquinho. Então a Sporting Bet tá ali brigando sempre, pelo menos num dos quesitos ali tá melhor do que nas outras, certo? E por fim, a gente vai falar de Flamengo e Atlético Mineiro, mais um clássico do campeonato brasileiro, né? Do futebol brasileiro. E a gente tem as odds que são as seguintes. A gente tem 2.10 pagando pra vitória do Flamengo, 3.40 pro empate e os mesmos 3.40 pra vitória do Atlético Mineiro. E aqui na média de 3.65 também há a opção pra você apostar nesse jogo. Então ali no mercado de resultados finais, 2.05 pra vitória do Flamengo, 3.30 pro empate, 3.60 pra vitória do Atlético Mineiro. Então é isso. Dá pra perceber mais ou menos ali como que estão as odds de ambas as casas de apostas e dá pra perceber que vale sim a pena nesse quesito, né? Você fazer a sua aposta na Sporting Bet, tá? Inclusive você vai observando ali no mercado que você sempre tá apostando e no resultado que você quer apostar porque pode ser melhor realmente na Sporting Bet. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Falamos sobre as odds, a gente vai falar agora de bônus, de boas-vindas e promoções pra ver se vale a pena mesmo fazer a nossa conta na Sporting Bet, tá? Então eu vou aqui abrir a aba de promoções. Já vou clicar aqui e vamos dar uma olhada. Cara, olha só. Tem aumento de apostas múltiplas. Olha só. Então sabe quando você vai conectar as odds, né? De vários palpites diferentes pra aumentar as suas odds? Eles têm uma promoção pra isso. Então deve ser ou de devolver o valor caso você erra por uma, né? Ou de aumentar realmente suas odds. Então é só você clicar e ler direitinho, mas eu não quero deixar o vídeo longo demais nessa oportunidade aqui. Então você mesmo pode entrar no site e olhar as opções que mais te interessaram, tá? Tem promo pra corrida de cavalos, como a gente pode observar aqui. Pra esportes, né? Esportes virtuais. Tem várias pra futebol, né? Tipo aumento das odds, promoções especiais dependendo do seu time, que é essa daqui, ó. Vista a camisa do seu time. E, cara, é ser incrível, tá? Eu não vi ainda nenhuma outra casa de apostas fazendo isso. Então também tem proteção pra perda. Cara, é muita coisa mesmo. Só os bônus de boas-vindas é que eles não estão mais oferecendo. Pelo menos aparentemente. Eu já tinha dado uma boa olhada aqui no site antes de gravar o vídeo aqui pra vocês e não tinha achado nada. Daí eu fui nos termos e condições, eu li praticamente toda a parte dos bônus e lá tá escrito que se tiver bônus vai aparecer na aba de promoções. Então essa opção provavelmente não tem, beleza? Mas, sinceramente, um rolover a menos pra gente se preocupar, né? Mas agora falando sério de novo, como você pode fazer pra poder se cadastrar na Sporting Bet? Vamos dar uma olhadinha nisso também? É só você ir pro site, aqui a gente vai abrir a página principal mais uma vez deles, tá? E é bem simples. Aí é só você ir pro site da Sporting Bet se você ainda não tá. Pega o link na descrição, que é mais seguro e mais rápido também, né? e você ainda fortalece o nosso trabalho, né? E vai ajudar que a gente continue nesses conteúdos pra vocês, tá? Mas beleza. Chegou no site? Então vamos lá. Então eu vou seguir aqui como que vocês devem fazer. Então vem aqui, ó, em Registre-se Agora, tá? Bem na parte de cima, no lado direito, você clica, vai abrir essa aba aqui, que tá abrindo agora pra mim. E aí você vai fazer o seguinte, vai colocar então o seu e-mail, tá? A gente tá observando aqui, você vai colocar seu e-mail, cria uma senha difícil e anota ela, tá? Você vai clicar ali, como eu não tô escrevendo nada, vai ficar vermelhinho aqui, beleza? E eu sempre falo isso aqui no canal, que não pode deixar a senha fácil, não pode deixar a sua senha salva numa conversa do WhatsApp com seu irmão, nem um bloco de notas, por exemplo. Não faz isso, tá? Você vai mexer então com dinheiro no site de apostas. Então, crie uma senha que é especial pra sua conta e deixa ela anotada num papel, que não vai sair da sua casa, beleza? Daí você vai, coloca o seu primeiro e segundo nome, caso você tenha dois, depois o sobrenome, tá? Depois o CPF, data de nascimento, tá tudo aqui, tudo especificado aqui na página, então fica bem fácil pra você colocar, né? Data de nascimento, endereço, telefone, o número do celular, daí você lê os termos, tá? Tira um tempinho pra ler, isso aqui é uma dica importante, também, clique em confirmar que você leu, e aqui bastante atenção, antes de você confirmar a criação da sua conta, olha todas as informações que você colocou até agora, confirma se tá tudo certinho, porque se não tiver, quando for mais pra frente, você pode ter problemas pra acessar a sua conta depois, tá? então tá tudo certo? Então beleza, aí basta você confirmar, certo? Beleza, só você confirmar, ir pro seu e-mail pra responder uma mensagem de confirmação de conta, fazer o login na plataforma ali, e usar a Sporting Bet pra fazer os seus palpites, fechou? Então é isso, espero ter conseguido te mostrar uma boa alternativa pra Bet365, que é tão confiável quanto, e apesar de não ter bônus de boas-vindas, eles tem um monte de promoções que não é fácil de encontrar por aí, você viu no site deles, e assim, você pode também nem ter conta ali, tá indo direto pra Sporting Bet por conta desse vídeo, então assim, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aí no card, na parte de cima, pra você aprender uma forma de apostar com altas chances de ser lucrativo desde o início, beleza? Certeza que isso aí vai te ajudar também, e claro, não esquece de deixar seu like por aqui, se inscrever no nosso canal, e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de futebol ou de outros esportes também, que aí você vai ajudar a gente e vários outros apaixonados por futebol a conhecer essa casa de apostas que realmente é muito da hora, beleza? Então é isso minha gente, obrigado pra quem ficou até aqui assistindo esse nosso vídeo, a gente se vê no nosso próximo conteúdo aqui no canal da Chefe de Score, um grande abraço pra vocês, valeu, falou, tchau!